bora minha galera boa do canal a boituadas de repente é isso aí minha galera boa trazendo aqui mais um vídeo os vaqueiros aí arrochando a boiada é isso aí minha galera boa não esqueça aí de se inscrever no canal ative o sino para receber todas as notificações tá correndo esperando hoje eu peguei um boi no meu cavalo chorró levei uma barroada num tronco mororó que a bolacha do joelho veio perto do mocotó é isso aí minha galera boa e a vaca que eu tenho aí do proprietário Pepe tá aí que correu nesse final de semana e foi embora a vaca que eu tenho aí que vem se destacando aí no solo sergipano é isso aí minha galera boa a vaca que eu tenho aí foi embora para os vaqueiros Flavinho e o vaqueiro Danilo saiu aí, saiu aí, saiu aí ei 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 é a já no o meu Me mandou ao mundo Pra ser o pastor Bora, Bill! Pega, Ligo! Vai falar! Bora, filho do Bill! Bora, Bill! É isso aí, minha galera Boi, o boi salgadinho de Marcelo Buraqueiro aí, os vaqueiros Arrochando o boi salgadinho Do proprietário Marcelo Buraqueiro Pega, Ligo! Pega, Ligo! Pega, Ligo! Pega, Ligo! Pega, Ligo! Pega, Ligo! Tá no rio, cabra? Só tá no rio, cabra? Só tá no rio? No rio vai sair agora, menino Francisco Guara aqui É no rio lisinho, menino E deixa o pau cair a fute E cadê? Ah, você tá no rio? Ah, eu! Sergipe Leandro, Sergipe Leandro Bora Aô, tanguinha, arracadura da peste Bota Leandro, bota Leandro É, Guarum Eu vou falar num amigo, companheiro Pegador de boligeiro, criado aqui no sertão É toraeixo, vaqueiro plenamente Amedronta, boivalente, quando veste o seu gibão Esse vaqueiro é muito considerado e seu...